Oi gente, tudo bem? A gente ainda tá tendo as promoções lá no site da Avon, viu? Outlet. E sempre estamos mudando os produtos, né? Essa sombra aqui, cremosa pros olhos, parece ser boa. Nunca usei, mas parece ser boa. De 17,99 pro 7,99. É a que tá com maior promoção hoje no site, ó. E ela tem três cores, pelo que eu vi. Tem... Como é que chama, gente? Brilho próprio, pink power e beige matte. Aí tem esses batom lápis por 8,99, de 17,99, 8,99 também. Essa calcinha por 14,99. Essa sombrinha aqui, de 18,99. Esse batom que parece que é bem bonito, né? Outro é pelo lado. Tem essas necessárias aqui, de 24,99. Paleta de sombra também. Attraction for hair, 75ml, aerosol, 14,99. Esse aqui também. Esse batom também tá um preço bom, ele é muito bom, essa linha. Ah, gente, jelly kiss. Esse aqui eu acho que saiu de linha, viu? Não vai vir mais na revista. 11,99. Tô gostando muito do meu. É aquilo que eu tô passando, tá hidratando e depois dando a corzinha, sabe? É esse aqui. Kit de pente, 11,99. Aquela máscara que eu comprei, 11,99. Preço bom. Batom também. Na segunda página, com promoção, tá tendo 40% de desconto. Esse copo aqui por 30 reais, mas eu acho muito caro, né? Aquele escopo que você dobra e põe na bolsa. Aí, quando você vai no lugar, você põe. Não sei, pode ter gente que gosta, mas eu achei caro. Mas tô mostrando com vocês. Esse pote também. Puto de morango. O óculos de 130x79,99. O shampoo também tá barato, 15,99. Esse negócio é Nelco, é super caro, 39,90. Também tá mais barato. Esse brilho da B.A., gente, é muito bom. Direto eu uso o brilho dessa linha. Vocês perguntam qual que eu tô. Tá, 14,99 também. Aqui é a versão em color. Mas eu acho que tem mais também. O protetor também, diz 35x22,99. Escova pra barba, aqui é 22,99 também. Protetor. Batom por 9,99. Negocinho pra celular. Batom. Vamos ver só se na terceira página tem alguma coisa. Geralmente eu olho até a terceira, assim, mais ou menos. Mas vocês podem ver melhor. Eu deixo o link aí pra vocês, do site da Avon. Ó. A outra máscara também, por 23,99. 27,99. Esse negocinho aqui de sombra, não sei se tá muito barato. Esse negócio que vocês usam, gente. Então, não sei. Por que eu não uso, então... Não sei se você vai ser muito bom. Relógio também. Ah, esse sabonete aqui é gostoso, viu? Aquele cheirinho de banana. 9,99. 23. Esmalte também. Essa máscara aqui é bem melhor do que a outra também. 29,99. Batom. E cor que é essa. Acho que tem mais cores, né? 17,99. Mas é isso, gente. É só vocês dão uma olhada no site. Por causa de olho. Que sempre tem promoção. Essas promoções aqui do Atleta Avon é diferente, tá? Do... Da revista. Aqui, ó. Tem de 4,6 metros. 19,99. Não, 90, 99. Não sei. Lápis de... Deminador de olhos. 7,49. Nossa, esse esmote que é lindo, hein? Nú. Esse aqui. Ariel pra criança. 14,99. É isso, gente. É isso que atualizou no site. Eu gosto de promoção que tá tendo. E, gente, aquele perfume. O... Quem chama? O... É... Eu esqueci o nome, gente. O... Arquei branquinho que eu tô falando com vocês. Mas a atitude já aumentou, viu? Quem não comprou por 19,99, ele tá 21 e pouco agora. O preço ainda é bom. É menos que eu paguei, se eu não me engano. Mas... É... Aumentou um pouquinho. Então... Tem que ficar atento no... Nas promoções do site. Aqui, ó. My Atitude. Tava... De 42,99 ainda tá 21,99. Preço bom ainda. Mas... Esses dias pra trás tava 19,99. E muito provavelmente vai sair depois do site. Porque eu acho que ele é descontinuado, viu? É só... Último preço. E o Diva. Tá aqui no site já também, ó, gente. O preço... Não tá o preço cheio. Pelo menos tá promoção também. E aí, ó...